Bom, nesse vídeo eu vou conversar com você, assim como já fiz em outros vídeos, uma conversa dentro do livro O Poder do Subconsciente, que é um dos principais livros aí, quando se fala sobre poder mental, sobre poder do subconsciente, enfim. E nesse vídeo eu vou conversar com você algumas coisas, assim, que eu considero muito importantes. São basicamente três coisas. Primeiro, eu vou ter um trecho aqui do livro que fala sobre a verdadeira origem da riqueza. Eu acho, assim, um excelente tema para esse momento que a gente está vivendo, né? Com o que está acontecendo na questão do país, né? Muitas pessoas felizes com X resultado, outras pessoas infelizes, enfim. Eu quero conversar sobre isso, se tratando aqui da questão financeira, mas se aplica a tudo, tá? Então, primeira coisa que a gente vai conversar é a verdadeira origem da riqueza. Depois, é também aqui um trecho desse livro, né? A palavra, ele até tem o subtítulo aqui, é Durma e Enriqueça, tá? A gente vai conversar sobre isso também. E, no final aqui, eu quero te convidar a fazer um teste, tá? Será que um teste de enriquecimento, entre aspas, tá? No final a gente conversa sobre isso. Bom, vamos conversar aqui, né? Começar inicialmente a verdadeira origem da riqueza. Vamos conversar, vou ler um trecho aqui e a gente conversa sobre isso. A mente subconsciente jamais faltam ideias. Nela há inúmero infinito de ideias prontas para aflorar a mente consciente e se transformar de maneiras incontáveis em dinheiro no bolso. Esse processo, olha esse detalhe, esse processo continuará a ocorrer em sua mente, pouco importando se a bolsa sobe ou desce, ou se cai o valor do dólar ou da libra esterlina. Sua riqueza jamais depende realmente de títulos, ações ou dinheiro no banco. Essas coisas são apenas símbolos, necessários e úteis, mas apenas símbolos. O ponto que quero enfatizar é que, se você convence a mente subconsciente de que tem riqueza e que ela está sempre circulando em sua vida, você sempre, inevitavelmente, a terá, qualquer que seja a forma que ela tome. Vamos finalizar esse ponto aqui, olha. O ponto que quero enfatizar é que, se você convence a mente subconsciente de que tem riqueza e que ela está sempre circulando em sua vida, você sempre, inevitavelmente, a terá, qualquer que seja a forma que ela tome. Bom, por que esse é o primeiro ponto que eu quero enfatizar aqui com você? Daqui a pouco a gente vai ver essa questão aí do durma e enriqueça e depois esse teste do enriquecimento. Mas, olha só, nesse período aí que está acontecendo no Brasil, sei que tem muita gente aqui de fora, mas falar aqui especificamente para quem está no Brasil. Existe o que é chamado de uma polarização. E, de uma forma ou de outra, algumas pessoas ficariam satisfeitas pelo resultado das eleições, outras ficariam insatisfeitas, enfim. Mas, o ponto, qual que é o ponto aqui? O problema, e aí, gente, eu falo aqui, independente de qual lado seria, eu já fiz um lado falando mais especificamente sobre essas questões, mas, resultado tido, qual que seria a tendência? A preferência de quem perdeu, teoricamente, seria o quê? É o caos, né? É o problema, né? Poxa, essa pessoa ganhou, então agora acabou tudo e tal, agora é uma dificuldade. Especialmente para o lado, entre aspas, perdedor, é um problema. Porque o lado, entre aspas, ganhador, ele normalmente vai ficar feliz. O que ele vai ter na mente dele? Pô, as coisas vão melhorar. E, se você crê nisso que a gente conversa aqui, da questão do poder da mente, pô, se eu creio que as coisas vão melhorar, as coisas realmente melhoram, né? Mas, o oposto também é verdadeiro. Se eu acredito que agora é um caos, agora tudo vai piorar, agora, poxa, isso de fato vai acontecer. Então, esse é um primeiro ponto que é bem importante de você ter em mente, tá? Que é isso aqui, olha, independente do que aconteça, se a bolsa sobe, desce e tal. E não é que não vai existir nenhum tipo de variação, não. Mas, é aquela coisa, pô, vamos supor que você, né? Ah, eu tenho um determinado investimento que, baseado no que aconteceu, aqui caiu, mas aí aqui cai, cresce alguma outra coisa, sabe? As coisas vão acontecendo dessa forma, tá? Então, já fica aí uma sugestão pra você não ter a mentalidade do caos, tá bom? Um conselho, né? Algumas pessoas querem continuar e, se quiser, o problema, literalmente, é seu, né? Mas, fica aí o conselho. Bom, dito isso, vamos ver agora sobre essa questão aqui do durma e enriqueça. E, daqui a pouco, a gente vai fazer esse teste que eu tô comentando aqui com você. Aqui na página 143, que entra aqui o título do vídeo, né? Que é essa palavra, olha. Quando for dormir, hoje à noite, pratique a técnica seguinte. Repita a palavra riqueza, calmamente, tranquilamente, com sentimento. Faça isso repetidas vezes, como se estivesse cantarolando uma canção de ninar. Acalente-se para dormir com esta única palavra, riqueza, e vai ficar espantado com o resultado. A riqueza deve correr para você em avalanches de abundância. Esse é outro exemplo de poder mágico da mente subconsciente. E aí, vamos conversar sobre essa palavra mágica, vamos dizer assim, né? Repetir essa palavra riqueza. Então, isso tem total a ver com isso que a gente viu aqui, né? Na página 141. Se você tiver esse pensamento de riqueza, as coisas realmente acontecem. Em outros textos aqui do livro, ele até explica mais claramente essa questão da palavra em si. Por quê? Quando, muitas vezes, você aprende esse tipo de assunto, você aprende sobre as afirmações, né? Você aprende que é importante afirmar que você já é, que você já tem, e etc, né? Só que, muitas das vezes, essas afirmações não funcionam, né? Porque ela vai direto, direto em uma crença, né? Ali que você tem, e que, tipo assim, vai bater de frente ali, e aí o resultado pode não vir. Quando você repete essa palavra riqueza, né? É uma forma mais fácil de você estar acostumando a sua mente com isso, tá? E aí, em cima disso, entra esse teste que eu quero te propor aí a fazer. Eu vou falar por mim, tá? Eu não conseguia, alguns anos atrás, falar riqueza, ou falar, por exemplo, eu quero ficar rico, né? Não saía, por quê? Bloqueios, né? Como é que eu vou falar uma coisa que, inconscientemente, eu falo que é uma coisa ruim, tá? Até, pra ficar claro como é que essas coisas funcionam, normalmente eu dou um exemplo que é o seguinte. Imagina, se eu falasse aí pra você, olha, imagina você tomando xixi. É uma coisa que você vai conseguir imaginar? É uma coisa que você vai, sua mente vai, ai, nossa, confabular em cima daquilo? Não, por quê? Porque é péssimo, né? Então, você vai evitar ao máximo aquilo. A questão aqui da riqueza, era no meu caso, e é no caso de muitas pessoas hoje em dia, ela está associada a algo negativo também. Então, você não vai conseguir, muitas vezes, ficar pensando muito em cima daquilo, né? Então, essa forma, a forma de repetir somente a palavra, é uma forma mais fácil, tá? Então, eu te convido a fazer esse teste, né? E veja se é tranquilo pra você. Esse é um começo, tá? Esse teste de você repetir essa palavra, riqueza, né? Ou, eu quero ficar rico, é um teste pra você ver se você tem bloqueio com relação ao desejo disso ou não. Se é uma coisa que você não consegue falar, ou se você fala e vê que causa algum incômodo, você já precisa saber que realmente é uma coisa a ser trabalhada. Tá certo? E se for algo a ser trabalhado, você sabe, aqui abaixo tem o link da reprogramação de Strava e Sua Prosperidade. E, aqui abaixo também, vai ter um link de um treinamento, né? Um treinamento nosso, que é o YouTube para iniciantes, tá? Então, eu sempre falo sobre isso. É importante a mentalidade, mas é importante a prática também. Nesse treinamento, o meu objetivo é te ensinar como fazer os seus primeiros 5 mil reais usando essa plataforma, que é o YouTube. Começando do zero. Tem um link aqui pra você saber todos os detalhes. Caso seja do seu interesse, né? Clica aqui pra você ver se faz sentido ou não. Tem um vídeo lá explicativo e tal. Fez sentido essa conversa? Deixa aqui um like se fez sentido e deixa também o seu comentário aqui abaixo. É isso. Um forte abraço. A gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau.